Um assalto a uma agência bancária de Paranavaí fez vários funcionários reféns na manhã de hoje. Ao todo, sete pessoas ficaram em poder dos bandidos armados com duas pistolas e um revólver. Até tiros foram disparados dentro da agência bancária para intimidar as vítimas e os negociadores da polícia militar. Os presos vão responder pelos crimes de roubo e por cárcere privado. Os ladrões foram identificados como Turcão, Bruno Rafael e Faganello. Dois deles foram agidos da cadeia em Maringá. Eles tiveram acesso, inclusive, a um cofre, como mostra aí essa imagem retirada do circuito de segurança, mas a polícia evitou a fuga de todos eles. Felizmente, uma história que terminou bem. Segundo as informações da própria polícia lá de Paranavaí, que fez um trabalho irretocável, eles teriam dominado inicialmente o vigilante da agência, a partir daí entrado e feito ali os sete reféns, então, antes ainda da abertura da agência bancária, já que isso aconteceu por volta das oito e meia da manhã de hoje. Esse caso todo, do momento em que eles entraram na agência até o momento que se renderam, durou aproximadamente uma hora.